Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Missa Charuto. É bem provável que alguns de vocês lembrem, vão se lembrar, de eu ter mencionado aqui uma disputa judicial entre a indústria de charutos e a FDA. A FDA é uma agência governamental americana que cuida de comida e drogas aqui no país, regulamenta comidas e drogas, e o charuto está incluído aí no escopo dessa agência. Agora, no dia 9 de agosto, acho que foi quarta-feira, houve uma decisão judicial de um juiz chamado Emmett P. Meta, da Corte Distrital de Colúmbia, que é onde fica Washington, a capital do país, onde ele retirou da FDA o arbítrio sobre premium cigars. Isso é uma notícia espetacular, mas vamos entendê-la direito. Ele retirou uma regulamentação que foi colocada, foi imposta pela FDA em 2016 e que foi recebida pela indústria como a decretação do fim dos charutos premiums aqui nos EUA. Essas normas não se aplicam mais a partir do dia 9 de agosto. É uma notícia, como eu disse, extraordinária. Ela é vista pela indústria, está sendo entendida pela indústria como uma decisão definitiva. Mas, assim como, em 2016, a imposição dessas normas foi vista como fim da indústria de charutos, a gente tem que ficar um pouco cauteloso para aceitar que essa decisão do juiz seja uma decisão definitiva. Então, é melhor a gente pensar nessa decisão recente de um ponto de vista mais sóbrio, sem ser menos catastrófico e nem tão festivo. Então, é sobre isso, sobre essa interpretação um pouco mais realista que eu quero falar nesse vídeo. Vamos começar a falar disso pensando no termo premium cigars, porque essa nova regulamentação, ou a retirada da regulamentação, se aplica somente aos premium cigars. Coincidentemente, nos dois últimos vídeos, ou dois vídeos bem recentes, eu falei sobre isso. Primeiro foi no vídeo das perguntas da audiência, acho que na parte dois eu falo sobre isso, foi uma pergunta sobre o premium cigars. E no vídeo passado, que foi o vídeo review do Phyllis Tyran, eu também falo do premium cigars. Então, para a gente entender esse termo premium cigars, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte, premium cigars é um termo técnico, não é uma designação de qualidade superior. E há uma norma da FDA qualificando, ou deixando claro, qual tipo de cigar se enquadra nessa condição de premium cigar. Vamos, deixa eu só dar uma puxada aqui, eu vou ler para vocês quais são esses itens que definem o premium cigar. Eu anotei para não cometer erros. Vamos lá. A primeira é a respeito do wrapper. O wrapper tem que ser de uma folha inteira de tabaco. O binder tem que ser 100% vegetal. O filler tem que ter pelo menos 50% de long filler. Os outros 50% não interessam. O charuto tem que ser feito, no caso seria enrolado à mão. Ele não pode ter filtro, piteira, e a cabeça do charuto, a parte que a gente puxa, tem que ser feita exclusivamente de tabaco. Os ingredientes usados na fabricação desse charuto tem que ser exclusivamente também água, tabaco e cola vegetal. E, finalmente, mil unidades de um determinado charuto, numa determinada bitola, tem que pesar 2,7 kg ou mais. Não interessa a bitola, a menor que seja. Então, notem que não há nenhuma referência à origem, nenhuma referência à marca, qualidade ou preferência. É um termo estritamente técnico. Essa disputa entre a FDA, ou melhor, quem questionou a FDA judicialmente a respeito dessa regulamentação que ela impôs em 2016, foram três associações civis de defesa ou de garantia dos direitos do prêmio no cigarro. Essas três associações são associações criadas pelos fabricantes de charutos, pela indústria de charutos. E, nesse período de sete anos de disputa, eles conseguiram algumas vitórias. Mas uma que eu queria destacar aqui, que eu acho a mais legal de todas, foi a retirada ou a não necessidade de se colocar nas embalagens aqueles rótulos de advertência sobre as doenças causadas pelo tabaco. Essas são verdadeiras peças de horror. Então, aquilo foi uma vitória dessas associações civis contra a FDA. Uma ótima vitória que mostra a força e a representatividade dessas associações. O poder que ela tem de influenciar a sociedade e o poder judiciário para ter sentenças que favoreçam o bom senso. se a gente for pensar também o que vem daqui para frente, qual que é o futuro e as consequências dessa decisão que elimina a FDA, retira da FDA o direito de regulamentar charutos. A primeira delas é que, nesse período de sete anos, houve um custo muito alto para a indústria de charutos atender essas regulamentações da FDA. Então, a primeira coisa que provavelmente vai acontecer é que as indústrias, as fábricas de charutos, vão entrar na justiça para serem ressarcidas das taxas que a indústria pagou para a FDA para produzir charutos e comercializar charutos aqui nos Estados Unidos. Estima-se que a indústria como um todo arrecadou para a FDA em torno de 15 a 20 milhões de dólares por ano. Provavelmente, esse dinheiro vai ser retornado para as empresas. Outro dado também. Há algum recurso contra essa decisão do juiz recentemente dada? Sim. O Departamento de Justiça, que é o órgão superior ao FDA, tem o direito de recorrer a essa sentença. Acredita-se que isso não vai acontecer. Porque a própria FDA já disse oficialmente que premium cigares não é uma prioridade para ela. Então, provavelmente, isso vai ser aceito pelo Departamento de Justiça e pela FDA. Mas há quem defenda, e eu acho que faz muito sentido se a gente olhar para trás a história dessas disputas em torno da regulamentação de premium cigares, a FDA deve, em breve, não sei quando, voltar com uma nova tentativa de regulamentar. Até lá, até isso acontecer, essa decisão que foi feita recentemente, semana passada, ela continua valendo e é ela que determina, ela que vai reger a norma jurídica ou oficial de como são tratados os produtos premium cigares. E isso é uma coisa vantajosa para todo mundo, principalmente para a indústria, porque as taxas, os custos, os impostos não vão ser naquele nível que estavam sendo praticados desde 2016. Continuando, pensando o que pode acontecer para a frente, o que isso vai afetar para nós, para os fumantes? Os fumantes aqui dos Estados Unidos, provavelmente, não vai acontecer muita mudança, nenhuma mudança. Os preços, definitivamente, não vão abaixar, mesmo se a indústria receber esse dinheiro de volta, ela não vai repassar isso para o consumidor. Os preços estão estabelecidos ali e por ali vão ficar, definitivamente eles não vão abaixar. Agora, para o fumante brasileiro, eu acredito que vai influenciar menos ainda, porque os charutos que são fabricados na América Central e no Caribe e vendidos no Brasil, eles não passam pelos Estados Unidos, eles vão direto, porque não faria sentido pagar imposto de entrada aqui, um imposto desnecessário para ser pago. Então, eu acho que aí no Brasil a mudança vai ser absolutamente nenhuma. Não há menor tipo de consequência para o fumante brasileiro. Para o fumante americano, na prática, não. Porque eu acredito que o que vai acontecer, em termos de preço, principalmente, vai estabilizar ou vai ficar por aqui, vai aumentar por causa de outras consequências, consequência de outros atos, consequência de custos, etc. Mas nada é relacionado a essa regulamentação da FDA mais. Não há nenhuma expectativa positiva em relação a alguma alteração positiva no mercado americano de charutos, mas o que acontece é que nada mudará para pior a partir de agora, baseado nessa nova decisão que está valendo e valerá até a FDA voltar a atacar os premium cigarros. É uma notícia boa em termos, mas não é uma notícia que traz benefícios imediatos ou muda o cenário para melhor. Simplesmente impede que mais coisas que afetem negativamente o mercado aconteçam. Agora, eu queria pedir para você, se você tem alguma questão, se você tem alguma interpretação diferente a respeito dessa norma, tanto para o mercado brasileiro como para o mercado americano, não deixe de comentar, de colocar esse seu pensamento a respeito desse fato aqui nos comentários do vídeo. Porque é um assunto que não vai afetar diretamente o nosso dia a dia de fumante, mas é um assunto que está em voga e que realmente é uma mudança favorável, uma mudança positiva, não favorável, positiva, por impedir mais percalços aí nessa luta ou nessa tentativa de mostrar que charutos premium, charutos que não são feitos por máquina, são produtos diferenciados, são produtos com características bem distintas dos cigarros, do vape, daquele cigarro eletrônico, e outros produtos derivados de tabaco também. Então tá, espero que vocês tenham gostado, um vídeo breve, mas um vídeo que para mim essas informações são válidas. Espero que tenha sido um vídeo informativo para você também. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.